Oi galera, sou o Ricardo Timit do ITBR Austrália e hoje estou aqui com o Alan The Knot, DevOps Engineer na Austrália, vai falar um pouco sobre a experiência dele. Fala galera! Fala galera, estamos aqui com o Alan The Knot, ele vai contar um pouco sobre a experiência dele, e compartilhar a história dele com a ITBR Austrália, com a comunidade. Então a primeira pergunta que eu tenho para você, Alan, é falar um pouco sobre a sua história, quanto tempo você está na Austrália? Então, eu estou na Austrália há sete anos, eu me formei na faculdade em 2008, e eu sempre tive essa ideia da Austrália desde as Olimpíadas de 2000, eu via na TV, eu achei, pô, esse país maravilhoso e tal, não preciso vender a Austrália aqui, acho que a Austrália já está bem vendida, mas eu sempre fiquei com essa ideia na minha cabeça. Então, quando deu 2008, no auge da crise financeira, não tinha emprego, eu me formei, falei, ah, nem vou tentar arrumar emprego aqui, cheguei a tentar, mas não estava rolando nada no Brasil, e eu falei, bom, então vou com a história de estudar inglês, passar lá três meses, aí eu aproveito e conheço a Austrália, vejo se realmente é tudo que eu imaginava, e também não vou perder tempo, vou estudar inglês, eu já fiz o curso focado em IELTS, porque eu pensei, se eu decidi ficar, ou se eu decidi estudar, eu já vou ter uma preparação pro IELTS, que já é importante, então foi isso que eu fiz, eu vim aqui em 2008, final de 2008, passei três meses, estudei, viajei, eu fui pra Brisbane, na verdade, adorei o lugar, mas acabei voltando, porque hoje eu vejo que foi meio um erro, né, eu devia ter tentado ficar aqui e arrumar emprego e tal, porque, vocês sabem como é que era o lance de visto, né, as portas vão fechando, naquela época, em 2008, eu ainda era muito aberto, eu podia ter arrumado o visto muito mais, simplesmente, então acabei voltando pro Brasil, arrumei emprego como analista de segurança lá, trabalhei por um ano, gostei muito, foi uma experiência muito boa, mas fiquei com aquela pulga atrás da orelha, falei, agora não tem jeito, depois que você vem, tem que vir pra ficar. Mas você mandou bem, você chegou hoje, você tá com a cidadania, você pegou a cidadania faz quanto tempo, fazem dois anos? É, já faz uns dois anos, é, e já na segunda vez que eu vim, aí quando eu vim a segunda vez, em 2010, é, eu falei, bom, uma coisa que eu sempre quis fazer foi o mestrado, ou se não, né, vim pra cá, já faço um mestrado internacional, melhoro o inglês, e eu achava que ia aumentar minhas chances de arrumar emprego, visto, que realmente ajudou bastante, então eu vim com essa ideia do mestrado, né, e vim como estudante, e acabei ficando até agora. Ia ficar pra sempre, né, como todo mundo aí, né. Não tem que voltar, né, depois que vem. Depois que vem, que você vira australiano, e gosta de canguru, e tudo, bacana. Exatamente. E o que você faz aqui na Austrália? Você é DevOps, DevOps Engineer. Então, a gente trabalha junto, na empresa chamada Mason, cheguei aqui, no meio do meu mestrado, acabei arrumando um estágio, mas foi como PHP Developer, acho que muita gente também. O PHP. Já foi lá também. Já passou por isso, né, não adianta ter vergonha, né. E arrumei esse emprego na Suncorp, que aqui é um banco, é uma seguradora barra banco, né, de Brisbane, mas a gente tem um escritório aqui em Sydney, arrumei esse estágio, e o estágio foi bom, porque o estágio já cumprimentou o meu mestrado, né, que eu precisava de qualquer jeito trabalhar o meu projeto final. Legal. E depois que eu me formei, eles acabaram dando os pontos do meu visto, né, o que foi ótimo. Aí eu fiquei trabalhando com eles por mais de três anos. Quando saiu o meu PR, ainda fiquei mais um tempo, acho que mais de seis meses, um ano, aí foi quando eu já estava mudando para DevOps, né. Já no final, quando eu estava trabalhando na Suncorp, já tinha uns projetos de nuvem e tal, eu já falei, bom, vou tentar me colocar nessa área e conseguir. E, yeah, eu ganhei um pouco de experiência, depois já fui DevOps, DevOps. Mas você manda muito bem aí, eu acho que isso é um dos melhores DevOps que a gente tem aí na Austrália. Muito obrigado. E você organizou vários meetups também. Sim, organizamos muitos meetups. E acho que isso ajudou bastante também, né, você ampliar o seu network e também entrar na área de DevOps. Sim. Bem legal. É impressionante quando você começa a participar de meetups e principalmente organizar e apresentar o feedback que você tem. Até hoje, eu tenho gente que me vem e fala, ah, você é aquele cara que falava sobre Enzibol e tal. É que você continua usando a camiseta do Enzibol. Ah, eu esqueci desse detalhe. Legal, bacana. Obrigado, Alan, por compartilhar o seu conhecimento. A gente vai fazer mais alguns outros vídeos. Até a próxima, galera. Valeu! 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 Tchau, tchau.